Oi! Desculpe, desculpe, criança. Eu assustei você. Eu assustei. Eu te assustei, né? Tudo bem, eu vou cantar pra você. Deus em seu sagrado templo. Melhorou? Eu tô aqui com o grupo do professor Oldman. Ah, eu sou o Hanson. Eu sou o mordomo. Oi. Qual é o seu nome, mocinha? Eu sou a Cindy. Cindy? Oh, mas a semelhança é impressionante. Veja as mesmas maçãs do rosto. Finas. Os mesmos lábios. Os mesmos olhos. Veja o seu cabelo. Veja. Desculpe. Tem o mesmo nariz. Deixa eu fazer um carinho. Quer que eu lhe mostre o seu quarto? Ah, pesado. É melhor pegar com a outra mão. Desculpe. Pode deixar que eu pego. Não, pode deixar. Eu pego. Você usa a calcinha. Não pode esquecer a esculpa de dente. Ela vai precisar dela mais tarde. Pronto. Me chega. Vem comigo. Olha a frente. Olha a frente. Por aqui, o meu bumbum vai passar. Você gosta de morar aqui sozinho? Já tentamos alugar, mas parece que as pessoas não gostam de ficar muito tempo. Ali tem um retrato da velha mãe Kane. E esse é o velho mestre Kane. Quem é aquele? Aquele é o velho papai Kane.